Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor Sostne Silva e pastora Maria Cláudia, presidentes para quem eu mando a paz de Cristo. Estamos no terceiro trimestre da Editora Betel do Minical. Lição de número 5, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Se você está chegando aqui agora, esse canal é o canal onde só falamos de Jesus. Se você gosta de escola bíblica dominical, estudos bíblicos, preparação para professores de EBD, superintendentes, você está no lugar certo. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá a glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim você não vai perder nada que a gente está publicando por aqui. E depois compartilha, me ajude aí a levar a boa semente. Bom, repara o seu coração. Como a lição passada foi boa, se você gostou, vai gostar dessa também. Ela é praticamente uma continuidade da lição passada, onde a gente vai tentar responder aí a uma crítica que existe hoje. É necessário congregar em uma igreja? É necessário ter uma instituição, uma igreja, ir local, ir frequentar culto? É o que a gente vai trabalhar hoje. Então aí, prepara a sua Bíblia, a sua revista, a editora Betel, dominical, seu chamate, seu pererê, pererê, pequi, pequi, aquilo que você tiver, café, água, também é muito bem-vindo. E se prepara aí, porque logo depois da nossa vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta! Bom, então é isso, né? Legal aqui estar com vocês, estou feliz em poder estar compartilhando com vocês mais uma vez uma lição da editora Betel, dominical, preparação aí para a escola bíblica, e é importante você estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu apoio. Você pode ajudar o canal, me ajudar a levar essa boa semente, sendo membro do canal da Semente, porque se você for membro, você vai ter vídeos exclusivos. É isso aí, vídeos exclusivos só para você. Muito conteúdo que a gente prepara, não dá tempo nem de postar. Os vídeos já ficam muito grandes, então tem um trabalho só para os membros. Bom, você também pode aproveitar e ser um apoiador do canal. Nesse caso, você receberá aí o plano de aula exclusivo. Eu vou fazer de tudo essa semana para poder mandar aí até quarta-feira no máximo. Quem sabe aí na terça-feira de cada semana, eu envio aí para vocês que são apoiadores do canal, o plano de aula exclusivo com todo o conteúdo que a gente prepara, que elabora aqui o roteiro do nosso vídeo, para que você tenha uma aula aí mais profunda e brilhante. Então, você sendo apoiador, membro, você paga, o link está aqui embaixo, você cancela quando você quiser, mas não cancela não, porque vai nos ajudar, e você vai receber essas possibilidades, essa retribuição. Membros recebem vídeos, tem vídeos aqui no YouTube, e também os apoiadores do canal, eles podem receber aí o plano de aula por e-mail, que é cadastrado lá no site do Apoio. Se lembrando também que membro do canal, se você tem o YouTube Premium, se você tem aí o YouTube Premium, você tem duas vontades. Primeiro, você consegue assistir os vídeos do YouTube, qualquer vídeo, sem nenhum intervalo comercial. Você sabe que a gente que posta conteúdo aqui, a gente recebe pelos anúncios que são colocados, veiculados aqui, por isso que tem os anúncios, são eles que pagam para que você possa assistir o vídeo gratuito, mas você acaba tendo que assistir aí os comerciais. Agora, se você é o YouTube Premium, você não assiste comerciais, você consegue ver qualquer vídeo no YouTube sem nenhum intervalo comercial. E mais, você pode ser membro do canal, é só você escolher. Aí, que coisa legal, para quem é membro do canal. Agora, e assinou o YouTube Premium. Agora, se você é apoiador do canal, você tem direito aí aos planos de aula exclusivos. O seu nome está no último bloco, passando aqui embaixo as letrinhas, como sinal aí de muito obrigado. Mas também, mesmo que você não seja membro ou apoiador, você tem direito aí a receber os planos de aula gratuitos, que é produzido pelo canal Boa Semente, pela equipe do canal Boa Semente, que nos ajuda. E olha, não é fácil, toda semana nós postamos ali o conteúdo, esse conteúdo gratuito na sexta-feira, no grupo de zap. O grupo de zap, nossa comunidade está aqui embaixo, você entra, lá só falamos de Jesus, você vai receber o conteúdo, questionário, plano de aula, slide, tudo que é produzido pelos professores de IBD do Brasil inteiro, você vai ter acesso também, para que ninguém se sinta excluído. O meu conselho é que você entre no grupo, na comunidade, você baixe os slides, quando for postado, o plano de aula, questionário, e também seja um apoiador, porque aí você vai estar ajudando o canal, você vai estar tendo material exclusivo também, e o material gratuito, a tua aula vai estar robusta, preparada aí, para a sua aula no domingo. Também não se esquece de compartilhar esse vídeo, com os seus alunos, porque assim eles vão estudando a revista, vão tendo contato com o tema, sabe que nesse dia corrido, esse dia a dia corrido, muitas vezes não tem tempo de ler a revista, isso é uma prática legal, porque eles vão começar a ler isso, e já durante a semana, ou me ouvir, me escutar, e no domingo fica muito mais fácil. Bom, essas são as formas de você fazer isto. Muito bem, muito obrigado por você estar aqui, já pegou, isso aqui é para dar tempo de você se preparar, para a gente começar a nossa lição. Vamos para ela. Lição 5, a relevância de congregar em uma igreja local, para fortalecer a fé e a comunhão. Texto áureo, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 46. Verdade aplicada, congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa, que passa pela experiência da conversão, e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Os objetivos da lição são três. Um, incentivaram a participação nas atividades da igreja. Dois, mostraram o perigo de não congregar. E três, apresentaram os benefícios de congregar. Texto de referência está em Atos, capítulo de número 2. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais, que se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, àqueles que se haviam de converter. Os hinos são 225, 243, 253. Quero orar pela sua vida, você que é professor, professora. Oremos. Senhor, nessa manhã, nessa noite, ou tarde, Senhor, que essa pessoa nos ouve através da internet, eu quero te pedir uma benção especial para cada professor e cada professora, veículo, Senhor, pelo qual tu tem ousado para poder pegar a tua palavra, para ensinar a tua palavra. Muito obrigado. Pai, que cada um deles sejam abençoados, sejam, Senhor Deus, impactados, sejam renovados, sejam, Senhor Deus, ó Pai, tocados e movidos pelo teu Espírito Santo, seja um canal, seja o fluir de Deus para a vida de cada um daqueles que estão ouvindo no domingo. Pai, que cada aluno seja, Senhor Deus, abençoado por cada professor desse que eu te entrego, que tem feito o melhor, que tem buscado conhecer, te conhecer, aprofundar no conhecimento, buscar a tua presença, a tua classe, porque tudo isso, Senhor, nós fazemos para a tua honra, para a tua glória. Pai, te peço que esse canal seja a benção na vida das pessoas que nos assistem, aonde quer que estejam e quando quer que façam. Sejam, Senhor, amplamente abençoadas, impactadas por ti, ao que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. graças a Deus. Bom, a primeira coisa que eu percebi quando eu peguei essa revista para estudar é que o tema é o mesmo tema da lição da número 4. Eu tenho certeza, e acho que é interessante eu poder falar isso contigo, porque você vai ouvir esse questionamento domingo agora, com certeza os alunos vão falar, mas é a mesma lição, estamos estudando as mesmas coisas, está repetitivo. Bom, de certa forma, é uma crítica até que tem um pouco de razão, porque na verdade nós vamos tratar do mesmo tema. Aliás, desde o segundo trimestre, acho que na lição 12 ou 13, nós já falamos já sobre isso, já foi abordado isso na lição passada. Nessa revista, a gente falou sobre isso na lição 4, foi semana passada, e nós estamos retornando a esse tema. É uma coisa que, eu acho que a Betel tem que pensar sobre isso, tem que ver direitinho, para repetir, eu acho que muitas pessoas que nos comentam, que falam com a gente, que nos encontram, pensam até que a gente trabalha na editora Betel e tal, e que a gente tem algum poder de falar, eu só gravo aqui, eu sou uma voz que clama no deserto apenas, mas muita gente comenta, fala assim, olha, está repetitivo, a gente já assistiu a essa lição, por isso não dos adultos, geralmente os adultos não tem esse problema, mas de jovens, adolescentes, as pessoas reclamam muito. Então, aí um toque, aí uma dica, para quem for da Betel, que estiver assistindo, é sempre bom ter esse cuidado, talvez fosse melhor, botar essa revelação mais para frente, porque eu entendo, eu tenho essa maturidade, você que é professor entende, mas os nossos alunos nem sempre. A ideia que eu, quando eu peguei então, esse tema para estudar, nesse raio-x aqui, falando com vocês, a primeira coisa que me veio, é a mesma lição, mas quando eu comecei a estudar, eu percebi que não, não é a mesma lição. O aluno talvez ache, que seja a mesma lição, que está repetindo, mas não é. Na verdade, eu entendo o tema de hoje, como um aprofundamento, e é assim que eu acho que você, deve passar isso para a sua classe, nós não estamos estudando a mesma lição, nós estamos aprofundando, o assunto que foi falado, na semana passada, porque se você, vou aqui comigo, você vai entender, que na verdade, o autor não está mesmo, repetindo o tema, o assunto, aliás, o tema, é a importância de cultuar a Deus, de estar em uma igreja, o tema está repetindo sim, porque a gente falou disso, na lição 4, onde a gente falou sobre, a relevância de pertencer, e ser membro, na igreja local, a gente falou sobre isso, pertencer e ser membro, só que hoje, a gente está falando, sobre não só pertencer, e ser membro, porque para pertencer, e ser membro, é só ser batizado, seu nome vai estar no rol de membros, mas congregar, será que é necessário, ir ao culto, participar dos cultos, dos eventos, das atividades, é o tema dessa lição, então, não é a mesma coisa, na verdade, é um aprofundamento da lição anterior, gostou dessa dica aí? Então, quando eles questionarem, que vão questionar, alguns poderão, aqueles que leem a revista, que acompanham, vão talvez trazer, esse questionamento, mas também, porque tem uma leitura superficial, mas quando a gente começa, a entrar realmente, no que o autor, está querendo dizer para a gente, a gente percebe, que tem sentido, o que ele está falando, e é importante também, essa lição, é muito importante, é tão importante, quanto a outra, porque ela é o desdobramento, daquilo que a gente viu, na semana passada, então, nesse raio-x, ele pega, Atos 2, Atos 2, o livro de Atos, foi escrito, pelo nosso médico amado, do Lucas, que nós sabemos, que ele vai escrever isso, para deixar, aquelas pessoas, que estão naquele início, da igreja, chamada primitiva, atentos, e tentando entender, o que esses apóstolos fizeram, esses homens, que foram comissionados, por Jesus, fizeram, logo depois, da sua morte, e ressurreição, Atos dos Apóstolos, esses Atos dos Apóstolos, escritos por Lucas, o médico amado, ele vai narrar, o comecinho da igreja, o início da igreja, a explosão da igreja, o momento, que ela está começando, a ser conhecida, pelo mundo, e é muito importante, porque Atos 2, é justamente, a inauguração, da igreja, não apenas, o início desse grupo, mas também, a questão, do descido, do Espírito Santo, como é que, essas pessoas, se reuniram no cenáculo, isso é muito importante, se reúne no cenáculo, uma casa alta, a palavra cenáculo, é casa alta, e ali, eles ficam, cumprindo, o que foi dito, por Jesus, ainda, depois de ressurreto, ainda em terra, quando disse, ficar em Jerusalém, até que do alto, sejais, revestidos de poder, eles ficam ali, quando na Páscoa, 50 dias, após, a crucificação, de Cristo, ele então, o Espírito Santo, desculpe, então, Pentecostes, 50 dias, após, a Páscoa, Pentecostes, significa 50, então, 50 dias, os judeus, comemoravam ali, o Pentecostes, que era a festa, muito importante, em Israel, também conhecido como festa, onde era entregue a Deus, tudo que era o primeiro, então, nesse dia, o Espírito Santo, desce sobre a igreja, inaugura a igreja, Atos capítulo 2, é nesse dia, que eles são, são repartidas línguas, como de fogo, sobre a sua cabeça, e eles são cheios ali, do Espírito Santo, e cada um fala, conforme o Espírito Santo, lhes concedia, é nesse dia, que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, fica em pé, e começa a dizer, varões galileus, os homens que estão vendo, não estão, não estão bêbados, não estão cheios de mosto, que é um tipo de vinho, um tipo de bebida, mas eles estão cheios, do Espírito Santo, e cumprimenta o que diz, a profecia, que dizia, que nos últimos dias, eis que o Espírito, seria derramado, sobre toda a carne, aleluia, muito bem, esse início aqui, da igreja, é o momento, então, que esses 120 homens, estão ali, que é claro, que tinha mais de 120, porque 120 é só homens, aí você pensa aí, mulheres e crianças, todos estão unidos, e o apóstolo Pedro, está dizendo, que essa promessa, não é só para eles, mas também para os filhos, quer dizer, que também tem uma família, por trás, então, muitas pessoas, estão reunidas, após a pregação, de Pedro, a igreja explode, vem várias conversões, mais de mil conversões, três mil almas, ali se convertem, e no momento, que elas se convertem, elas começam, a congregar juntas, vou parar, fazer uma pausa, para a gente imaginar, isso aqui, nesse momento, então, que eles começam, a congregar juntos, aí, essa unidade, essa união, porque cada um, deixa, aquilo que faz, e aí, eles passam, então, a congregar, a estarem juntos, ali, e segundo texto, que a gente viu, eles perseveravam, na doutrina, ou seja, no ensinamento, na comunhão, ou seja, na coinonia, a palavra comunhão, aqui é coinonia, o que é coinonia, é ter tudo em comum, estar todos juntos, eles estão todos juntos, agora, ali, unidos, com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, com tudo em comum, no partir do pão, eles começaram a comer juntos, então, eles faziam as suas refeições, juntas, né, e nas orações, e oravam, cotidianamente, e em toda a alma, havia temor, e então, começaram a surgir as maravilhas, e vendiam suas propriedades, e vinham morar, versículo 45, e no 46, perseveravam, unânimes, ou seja, todos os dias, não tinha dia de culto, segunda, quarta, sexta, culto, não, eles estavam sempre reunidos, orando, comendo juntos, e louvando a Deus, e quanto mais isso acontecia, mais o povo, era impactado pela ação dessa igreja, versículo 47, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja, aqueles que serviam de se salvar, então cada vez mais vinha chegando gente, fazer essa pausa, para a gente entender qual é a aplicação da nossa revista hoje, o nosso tema hoje, o que o autor está levantando para a gente, ele está questionando, a gente fazer essa reflexão e pensar, a relevância, é importante congregar em uma igreja local, para fortalecer a fé e a comunhão? É uma pergunta, posso te fazer essa pergunta, porque muitos acreditam que não, muitos vão dizer que não é importante, congregar em uma igreja local, para fortalecer a fé e a comunhão, porque segundo eles, você pode se fortalecer, fortalecer sua fé, sua comunhão, sem estar congregando em uma igreja, que movimento é esse? A gente já sabe, é um movimento dos igrejados, que movimento que tem crescido, cada vez mais no Brasil, qual é o discurso, vamos analisar o discurso que esses desigrejados fazem, essa crítica que eles fazem à igreja local, a minha igreja, a sua igreja, a igreja que nós congregamos, o templo, a reunião no templo, não estamos falando de igreja, corpo de Cristo, estamos falando de igreja enquanto instituição. Muito bem, qual é a crítica? A crítica que eles fazem é o seguinte, que a igreja começou assim, em Atos 2, bem espontâneo, na casa das pessoas, se reunindo todos os dias, comendo todos juntos, mas de repente, a igreja com o tempo, ela começou a se, a se, a virar um organismo, e depois um organismo, uma instituição, né? E como é que ela vai fazer isso? Quando ela vai, então, começar a ter pessoas, para ministrar, para pregar, ela vai ter depois, pessoas para visitar, quando ela vai ter depois, um lugar para reunir, e quando ela tem um lugar para reunir, ela tem, então, contas para pagar, e então, ela tem a manutenção daquele templo, então, ela tem a manutenção daquelas pessoas que trabalham no templo, ela tem a manutenção do salário do pastor, a manutenção do salário do músico, a manutenção da limpeza daquele ambiente, onde as pessoas estão, ela precisa se preocupar em comprar um terreno, ela precisa se preocupar em construir realmente, ela precisa se preocupar em manter as suas contas, pagar a luz, pagar a água, ela tem que se preocupar em dar conforto para aqueles que estão ajudando, aí também ela precisa de dinheiro, e por ter precisado de dinheiro, ela precisa de oferta, ela precisa de dízimo, ou seja, a crítica que se faz é que a igreja vai se institucionalizar cada vez mais, tendo uma aparência de uma empresa, e quando ela começa a ter essa aparência de uma empresa, ela parece que ela se preocupa mais com ela mesma do que com as pessoas. Lembra que eu falei na outra lição da questão do templo, desde o começo desse trimestre, estou falando muito sobre o templo, que os judeus estão se apegando no templo, que os judeus estão em conflito com Jesus por causa do templo, e que eles estão apegados ao lugar onde Deus opera, mas não a Deus, e que o templo é mais importante que as pessoas, muito bem, a crítica dos desigrejados é mais ou menos essa ainda, falando assim, olha, a gente gasta muito dinheiro, a gente gasta muito recurso para manter templos, para enriquecer pessoas, para gastar com pregadores, para gastar com pastores, enfim, e as almas estão morrendo, então não preciso estar num templo para poder ser cuidado, não preciso estar num templo para poder louvar a Deus, porque eu posso louvar a Deus em todo lugar, eu posso cantar em todo lugar, não preciso ir mais à igreja, e aí você tem também hoje a quantidade de pessoas que estão na internet, fazendo o trabalho na internet, então as pessoas ficam assistindo online, as pessoas assistem da sua casa, não precisam sair, e tudo isso traz uma comodidade, ao mesmo tempo que traz um certo comodismo, no sentido de que essas pessoas, elas não veem mais necessidade de congregar, inclusive muitas delas, além dessa crítica, o seu aspecto institucionalizado, eita, mistério, estou falando língua aqui, institucionalizado, esse aí, o institucionalizado da igreja, onde ela tem todo esse aspecto, apesar de não ser uma empresa, mas ela tem o CNPJ, ela paga contas, ela paga impostos, ela tem todos esses encargos, às vezes até mesmo encargos trabalhistas, e aí a crítica é que ela se afastou desse evangelho, como eles vão dizer assim, puro, desse evangelho nascente, essa é a ideia, uma outra crítica também é que, há muitas pessoas que foram abandonadas, feridas dentro das igrejas, não foram valorizadas, não foram percebidas, não foram acolhidas, inclusive eu tenho um vídeo aqui, um vídeo aqui importante, que é sobre como evangelizar uma pessoa que saiu da igreja, às vezes as pessoas não sabem como fazer isso, eu estou apontando para a gente poder depois o editor localizar direitinho, onde é que está, onde vai colocar o vídeo, como evangelizar uma pessoa que se desafastou da igreja, ela simplesmente saiu, enfim, por causa de tristeza, porque sofreu algum tipo de abuso, porque foi, às vezes, de alguma forma usada, não foi valorizada, enfim, em motivos as pessoas se afastam da igreja, e hoje cada vez mais temos gente mais fora do que dentro, como evangelizar, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu aponto como evangelizar e o motivo que leva as pessoas a saírem, como lidar com essas pessoas, com esse movimento que ganha mais peso, cada vez mais temos mais gente fora do que dentro, muito bem, então, essas são as críticas que os desengrejados, esse movimento coloca, no entanto, aparentemente, parece realmente, quando nós ouvimos esse argumento, nós começamos até mesmo a pensar, será que eles têm razão, será que isso está certo, será que tem na Bíblia, como é que a gente faz isso, e aí vem a lição de hoje, ela é importante, porque ela resgata para a gente, e nesse primeiro, a parte do raio-x, eu já vou logo adiantando, que ela vai resgatar para a gente, essa importância da igreja, a igreja, esse grupo Eclésia, que nós vimos semana passada, se você não viu o vídeo da lição 4, assista a lição 4, para você saber o que é a Eclésia, vai lá na lição 4, quando terminar, sei que faltou, que burlou, que pulou o vídeo, não quis ver, achou que não sabia tudo, então vai lá e assista, não valeu tempo para a gente falar de novo, senão é aí que fica repetitivo, se cada vez a gente tiver que repetir todo o conteúdo, aí sim que fica repetitivo, vai lá e vê o que é Eclésia, então esse grupo, que é a igreja, ela foi fundada por Jesus, quando pastor? Aí, quando, 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 qual é o indício disso, que é preciso estar numa igreja? Bom, é muito claro, a gente tem ali com Pedro, Pedro depois, junto com seus discípulos, com os discípulos de Jesus, na verdade, Jesus trouxe uma palavra muito dura, né, e aí os discípulos começam a ir embora, as pessoas começam a ir embora, e Jesus pergunta para eles, se eles querem ir, vós também quereis ir, né, e aí, Pedro vai dizer, para onde iremos nós, somente tu tens a palavra da vida eterna, Jesus diz, olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, né, mas o Espírito, que falou através de você, tu és Pedro, aí a palavra Pedro ali, é uma cor putela, da palavra Petros, né, do grego, né, na verdade, o nome dele era Simão, e agora Jesus trocou, Jesus mudou, Jesus restaurou o nome dele, deu agora a Pedro, você era Simão, agora tu és Pedro, Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, a gente sabe que esta pedra, não é Pedro em si, porque Pedro é um homem, é um homem falho, é um homem como eu e você, mas essa pedra, é a pedra de esquina, que é o próprio Senhor Jesus, que a gente viu também, semana passada, corre lá e vê esse vídeo, para você entender o que é a pedra de esquina, mas enfim, sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, é que a igreja seria edificada, então, olha, primeiro fato, foi Jesus realmente que disse, que nós temos que ter uma igreja, que ele fundaria essa igreja, e as portas do inferno, aprofundando, as portas do inferno, não prevaleceriam contra ela, então, esse movimento, o movimento desigrejado, eu entendo as críticas, eu compreendo as críticas, eu compreendo que muitas pessoas saíram, muitas pessoas estão desanimadas, eu compreendo também, e sei também que, mas o fato hoje é, que isso não se sustenta biblicamente, biblicamente, não há respaldo para esse movimento, porque o próprio Senhor Jesus, foi quem disse que nós devemos congregar, ou seja, devemos ter uma igreja, e quando Jesus fala igreja, ele não está falando de igreja e instituição, porque ele vai desenvolver esse tema, quando ele diz, olha, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, aí eles vão dizer assim, não, mas espera aí, isso aí é igreja, não é igreja, é grupo, é congregação, instituição, né, denominação, não, isso aí é igreja, corpo é Cristo, será que é mesmo? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, será que é isso mesmo? E quando Jesus ressuscita em João, depois de Jesus ressuscitar em João, no evangelho de João, Jesus reaparece na praia, onde tem brasa, e pão, e onde os discípulos passaram a noite toda sem pescar nada, o que acontece? Jesus manda a palavra, eles direcionam no lugar que Jesus mandou, pescam o peixe e traz para Jesus, e naquele encontro de Jesus com os seus discípulos, principalmente Pedro, o que que vai acontecer? Jesus vai perguntar a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele fala assim, eu te amo, apacenta os meus rebanhos, então quando Jesus está dizendo para Pedro, que ele vai apacentar o rebanho, está dizendo na necessidade de estar todos em um lugar, físico, olha essa caminhada que interessante, a própria Bíblia tem resposta para a gente refutar todas essas críticas que a gente recebe, então foi o próprio Jesus que falou, se apacenta meu rebanho, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, tu me amas? Apacenta meus cordeirinhos, três vezes Jesus repetiu, apacenta, e o que que apacenta? É tomar conta, eita, fiquei emocionado, é tomar conta, é estar junto, deixa o like e dá a glória, é ficar, é cuidar daquelas pessoas, então, como é que é isso? Se eu não for numa igreja, como é que você vai fazer isso se não for num local, se não for numa congregação, como é que você toma conta de pessoas se você não fizer isso? Muito bem, vem comigo, vem comigo, agora não é só isso, nenhum terceiro texto que nos embasa para isso, quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregai no evangelho e fazei discípulos, ou seja, quando Jesus está falando, você está falando, número um, eu vou fundar uma igreja, número dois, apacenta essa igreja, número três, faça discípulo, número quatro, batize em meu nome, então, existe a necessidade da existência dessa igreja, sim, ela existe, sim, foi fundada por Cristo, ela é apacentada por homens, que a Pedro era um homem, as portas do inferno não prevalecem contra ela, esses homens precisam fazer discípulos, ou seja, precisam levar a palavra do mestre, ensinar as nações, precisam batizar essas pessoas, ora, como que não é necessário uma igreja, como que não é necessário, você está numa congregação, você está no local, manda esse vídeo para aquela pessoa desigrejada, manda para a pessoa, a pessoa que não está, que acha que não precisa ir, aquele crente domingueiro, aquele crente que não vai à igreja, essa lição é lição forte, para bater no lombo aí, de quem não gosta de ir para a igreja, só vai uma vez por mês, só vai na Santa Ceia e por aí vai, bom, então, o que acontece é que, a gente está vendo aqui, que não existe, existe base bíblica, sim, para que você esteja, em uma igreja, foi o próprio Senhor Jesus que deixou, e ainda se a gente pegasse, todos esses evangelhos, e deixasse de fora, a gente tem o novo testamento, o restante do novo testamento, onde tem o livro de Atos, onde é narrado, a ação dos apóstolos, e a gente está vendo, que a última palavra de Jesus, depois do ir de por todo mundo, e pregar, e ficar em Jerusalém, ou seja, num lugar, ficar em Jerusalém, até que o outro seja revestido de poder, e em Atos capítulo 2, e encerrando aqui o nosso raio X, é justamente o local onde eles estão, quando recebem o Espírito Santo, e continuam ali, e vão juntando pessoas, e vão juntando pessoas, e vão juntando pessoas, e no momento que vão juntando pessoas, eles estão arrebanhando, eles estão tomando conta, eles estão cuidando, eles estão verificando aquelas pessoas, que estão ali, por isso, meu amigo, minha amiga, existe base sim, na necessidade, de fortalecer a fé e a comunhão, através da igreja local, então é bíblico sim, nós estarmos em uma igreja, depois desses, por que eu preciso fazer todo esse raio X, para a gente já, entender por onde que a gente vai caminhar, porque a primeira refutação que vem, é não preciso estar congregando no lugar, para sentir a presença de Deus, para não sei o que, claro, você não precisa, porque Deus está em todo lugar, você pode sentir Deus em todo lugar, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, mas para você crescer espiritualmente, é preciso que você esteja em comunhão, comunhão com os irmãos, e aí depois tem outros textos, também no Novo Testamento, eu queria que você citasse aqui um texto, comente aqui nos comentários, deixe nos comentários aí, fazendo assim para o editor saber, onde é que tem que comentar, onde tem que botar aqui, coisa, com outros textos que embasam, mas tem que ser igual fiz, construir direitinho, raciocínio lógico, para que a gente possa entender, está gostando? Deixe o like e dá o glória, na lição de hoje, o que acontece? A gente vai ver então, uma vez que a gente construiu teologicamente, essa ideia de uma igreja, a gente vai ver que, no tópico 1, sim, é necessário congregar, 2, existe um perigo, de não congregar, e 3, os benefícios de congregar, e essa, apresentei para vocês, senhoras e senhores, a lição de número 5, a relevância de congregar, em uma igreja local, para fortalecer a fé, e a comunhão, é, você está querendo ajudar também, que ser professor de EBD, não, o professor te pegou, de repente, aí você está, ai meu Deus, eu tenho que dar aula de EBD, esse vídeo é para você, seja professor de escola bíblica dominical, nosso curso, pela Hotmart, você faz na sua casa, recebe certificado na sua casa, tudo online, no celular, no tablet, onde for, e aí você vai aprender, sobre a escola bíblica dominical, você não pode ser professor, sem antes você aprender, então vem estudar com a gente, na Hotmart. Introdução, nesta lição, estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar, no sentido bíblico, congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus, para edificação mútua e adoração ao Senhor, esse é o motivo pelo qual a gente fica junto, Mateus 18, 20, 1 Coríntios 14, 26, não esqueça de ler, porque são textos que vão mostrar para a gente, a importância da gente estar junto, a importância de congregarmos, de estarmos todos unidos e reunidos, porque quando isso acontece, meu irmão, nós estamos verificando e crescendo, na presença de Deus. Aqui, 1 Coríntios, deixa eu ler, tem um tempinho que eu não leio aqui, o pessoal pergunta, onde é que você lê? Esse aplicativo é grátis, e você pode ter na sua casa e baixar no seu celular. 1 Coríntios, capítulo de número 14, eu gosto muito de Paulo, porque ele fala aí para a gente, principalmente em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 26, 26, 26, 26, que diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, olha só, quando vos ajuntais, cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, faça-se tudo para edificação, então, o motivo pelo qual nós temos dons na igreja é para que a gente cresça, para que a gente evolua, porque um louva e eu cresça espiritualmente, um traz uma palavra de revelação, eu recebo e eu cresça espiritualmente, essas coisas fazem com que a gente cresça, é por isso que a gente está junto, é por isso que é importante nós irmos à casa do Senhor, Mateus 18, 20, olha o que diz Mateus 18, 20, aqui, vamos lá, Mateus capítulo 18, e esse versículo é forte, olha o que diz aqui, você que já sabe, o livro é de dó, caiu tudo aqui, não tem problema não, Mateus 18, 20, é o inimigo aí que está furioso, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou ele, um, é necessário congregar, 1.1, no Antigo Testamento, a primeira menção bíblica sobre o local de culto a Deus, se encontra em Êxodo 25, 28, que diz, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, e aqui eu destaquei o seguinte, Deus tem necessidade de habitar no seu povo, no meio do seu povo, comete aí, Deus tem necessidade de habitar no meio do seu povo, Deus habita no meio do seu povo, ou seja, existe uma ideia, um desejo de Deus, de habitar no meio do seu povo, Deus habita, Deus gosta de estar com o homem, diferentemente dos deuses, por exemplo, vou dar um exemplo dos gregos, os deuses gregos, os deuses do Olimpo, onde existe Zeus, que está lá no Olimpo, lá no Monte Olimpo, um monte inesplignável, 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 inalcançável, melhor, a gente falar o português normal, inalcançável do Olimpo, o Zeus ficava lá, Deus, que os gregos acreditavam, mas ele não se relacionava com os homens, quando ele se relacionava, era para matar, era para punir, era para fazer intriga, às vezes também para ajudar e para defender, mas ele não tinha nenhum desejo de habitar junto com os gregos, de se misturar aos homens, pelo contrário, seria um sacrilégio, um Deus, se misturar aos homens, mas Deus, apesar de ser Deus, poderoso, santo, imutável, eterno, glorioso, poderoso, maravilhoso, ele tem desejo de habitar entre os homens, então isso começa aqui, segundo o autor, lá no Antigo Testamento, já tem isso, Deus manda fazer o santuário, um local, um local, lembra que também falei já sobre isso, se a importância do local, um local, por qual a diferença da igreja para a minha casa, que a minha casa é a minha casa, e a igreja é o local onde a gente instituiu como um local consagrado para louvar a Deus, ah, mas a minha casa é a casa, não, a sua casa é a sua casa, a minha casa é a minha casa, porque se eu for misturar as coisas vai dar ruim, se eu for querer fazer curto na minha casa, daqui a pouco os vizinhos vão mandar me prender, vai ficar um barulho, vou botar uma caixa de som, botar uma bateria aqui em casa, não dá certo, não, foi lá meu filho, isso aí não é uma casa, isso aí não é uma igreja, igreja, então, a igreja é um local onde o homem se reúne, e consagram aquele espaço para louvar a Deus, e Deus, uma vez que aquele espaço é reservado para ele, Deus habita, e essa palavra habita é tabernáculo, tabernáculo, e é interessante que essa palavra tabernáculo, está igual, é a mesma referência para João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, tabernáculo, interessante, ou seja, morar dentro, estar dentro, estar junto, não, estar junto não, é estar dentro mesmo, está gostando, deixa o like, dá a glória, é o mesmo texto para Emmanuel, 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 Deus conosco, Jesus, então, ao estar entre os homens, ele tabernáculo, entre os homens, ele habitou entre os homens, então, esse é o desejo de Deus, que está previsto lá no Antigo Testamento, para quê? Para prestar-lhes culto, êxodo 34, 40, 34, e 2 Crônicas 7, 1, a 2 Crônicas aqui falando do templo, todas as filhas falando sobre a importância, o templo era central na vida da nação israelita, todas as celebrações estavam relacionadas ao templo, 1.2, no Novo Testamento, então, vimos agora no Antigo Testamento, Deus deseja estar com o homem, e no Novo Testamento? Embora os templos oficialmente tenham surgido no terceiro século depois de Cristo, o relato bíblico nos leva a entender que a igreja se reunia fora das sinagogas, nos espaços cedidos ou alugados para este fim, aí fala que Tirano foi a casa que Paulo alugou para esse fim, Atos 19, 9, ao longo de sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais, predeterminados para cultuar a Deus e fortalecer os membros, a vontade do Senhor é que possamos estar juntos e sempre unidos, Atos 2, 46, que é o texto que a gente leu lá, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, então veja, de fato, no Novo Testamento não há templo, isso é verdade, ah, mas a crítica que eles fazem, não havia templo, sim, não havia templo, e aí eu recuperando aqui o que eu falei na semana passada, mas é importante sempre lembrar que os judeus estavam, bom, então é só importante a gente lembrar aqui, uma coisa que, de fato, existiu o templo em Jerusalém, e aí o judeu não estava, aquele que se convertia a Cristo não ia para o templo para adorar a Deus, pelo contrário, ele no templo, ele continuava, muitos deles continuavam indo no templo no sábado, ok, ou na sinagoga no sábado, e é por isso que eles se reúnem no domingo, a igreja se reúne no domingo, porque no sábado, geralmente, ou está na sinagoga, ou está no templo, beleza, e inclusive, Pedro é repreendido por Paulo, porque ele tinha essa vida dupla, ele, no sábado, ele ia na sinagoga, e no domingo, ele estava com os irmãos, e o motivo também, pelo qual a igreja se reuniu no domingo, é porque domingo é o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor, então, essas pessoas começam a se reunir no domingo, no primeiro dia da semana, que é o dia de Atos 2, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, domingo é o primeiro dia da semana, muita gente não sabe, pensa que é a segunda, mas domingo é o primeiro dia da semana, o sétimo é o sábado, o dia do descanso, então, e logo depois desse momento, a igreja, que a gente chama de igreja, ainda não tem um templo físico, isso vai demorar muito tempo, porque no começo, eles não têm templo, então, eles vão se reunir na casa dos irmãos, como aconteceu em Coríntios, como aconteceu em Éfeso, como aconteceu no cenáculo, na descida de Jerusalém, em Jerusalém, quando fala em Jerusalém, a gente pensa que está no templo, não, está no cenáculo, eles estão reunidos ali, e eles vão ficar muito tempo dessa forma, até que depois, a igreja, no século terceiro, lá para o terceiro quarto, quando ela se institucionaliza, e aí está aquela crítica dos desigrejados, quando o Estado começa a interferir na igreja, isso é um grande perigo, quando a igreja se liga ao Estado, a igreja interfere no Estado, porque quando a igreja interfere no Estado, ela dá poder para o Estado interferir na igreja, nós temos que ter muito cuidado quando a gente quer interferir no Estado, porque a gente abre portas para que o Estado interfira na igreja, e esse é o problema da igreja no terceiro século, porque ela abre as portas para se institucionalizar, os imperadores romanos se convertem, e junto com eles magistrados, os professores, os líderes, eles começam a se converter, e vêm para a igreja, e ao mesmo tempo que eles estão vindo para a igreja, a igreja passa a ser agora uma seita, passa a ser agora uma dissidência, uma coisa de louco, de fanático, e passa a ser uma religião de Estado, e aí ela passa a ter o templo, ela passa a ter culto, ela passa a ter pastores, bispos e oficializado, e ela vai começando a se institucionalizar, e aí esse pessoal vai dizer, não, então, está vendo, esse é o problema, é que ela passou a ser institucionalizada, mas é lógico, como é que você vai cuidar de pessoas se você não ter essa institucionalização? É como se a gente tivesse uma criança, que tomando banho de uma água suja, a gente pega a água suja, e joga junto, essa água está suja, e joga junto a criança, bom, o problema não é que a igreja tenha templo, não é que a igreja tenha recurso financeiro, que ela tenha pastores, que ela pague salário de pastores, de músicos, de pessoas da limpeza, de administradores, o problema da igreja não é que ela tenha banco, que ela tenha luzes, que ela tenha internet, que ela tenha rádio, não é esse o problema, se ela tem todas essas coisas, mas o fim único dela é a pregação do evangelho, se ela pode ter todas essas coisas, mas se o que ela está buscando, não é enriquecimento terreno, não é glória humana, mas é a salvação de almas, então está tudo bem, essa é a ideia da igreja, essa é a importância da igreja, todos os recursos que nós temos, é porque é preciso institucionalizar isso, de alguma forma, para cuidar das pessoas. Gostou, não é? Está gostando? Deixa o like aí e dá a glória. É dessa forma que a gente entende. Então é igreja. Então o problema não é ter nada disso. O problema é quando isso passa a ser um fim em si mesmo. O problema é quando essa burocracia passa a ser a burocracia pela burocracia. Não, não pode gastar com os pobres porque a igreja não é para isso. Não, não pode comprar um gás porque a igreja não é para isso. Não, não pode ajudar um irmão porque a igreja não é para isso. Não, não pode não sei o que porque a igreja não é para isso. A igreja vai enriquecendo, vai enriquecendo, vai enriquecendo. Não, então é isso, não vamos fazer mais ar livre, não vamos mais pregar o evangelho, não vamos mais falar a verdade, não vamos mais ensinar a palavra. Vinde a mim, fica como estáis, fica como estáis, está tudo misturado, todo mundo junto. Aí é isso que não pode acontecer. Mas é importante congregar? É, vamos deixar de congregar por causa disso? Não. Vamos procurar uma igreja, vamos procurar um local onde se busque realmente a comunhão, a unidade dessas pessoas em Cristo Jesus. 1.3. Nos dias atuais, apesar de estarmos presenciando considerável crescimento no número de desigrejados, ou seja, daqueles crentes que dizem não precisar frequentar uma igreja para expressar sua fé, o fato é que este movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã, ou seja, eles não querem estar em comunhão, pois é impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. Em Éfeso 2.19, o apóstolo Paulo chama a igreja de família, vimos semana passada, portanto a igreja, família de Deus, portanto a igreja nos dias atuais não pode deixar de promover a verdadeira adoração, a pregação do evangelho, bem como o companheirismo, a integração entre os seus membros. Isto é cumprir a sua vocação como corpo de Cristo aqui na terra. Uma das coisas que não podemos fazer sozinhos é ser cristãos, ou seja, um crente precisa de outro. E aqui ele fala, no ministério, Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga e o templo. Olha só, Jesus é o templo, Jesus é a sinagoga, mas ele era o filho de Deus. Por que ele foi? Porque ele precisa estar com outras pessoas, locais reservados para oração, leitura e exposição das escrituras. Além dos discípulos, muitas pessoas se reuniam também nesses locais. Vamos ler só uma referência aqui, vamos ver se a gente consegue ler. Mateus 26, 55. Salteador com espadas e varapaus para me prender, todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Então, olha aí o que está dizendo, né? Jesus estava sempre no templo. E você aí que está querendo aprender a pregar o evangelho, você gosta de fazer missões, você gosta de fazer capelania, de visitar o hospital, o que é isso? Capelania. Como você faz isso? Não sabe? Vem estudar com a gente no curso de capelania. Capelania. Vem estudar com a gente pelo Centro de Estudos Boa Semente. Vai gostar. É muito bom você estar aí com a gente fazendo aí, estudando com a gente aí capelania. E não tem só capelania. No Centro de Estudos Boa Semente, você encontra, ó, cursos teológicos básicos, médio e avançado. São cursos livres, tá? Não tem reconhecimento pelo NEC. Vamos falar que é verdade. Não tem reconhecimento pelo NEC. É para você conhecer mais, saber mais da palavra de Deus. Mas tirando esses, aí também nós temos curso de obreiro aprovado, nós temos curso de juiz de paz, e nós temos curso de capelania. Capelania militar, capelania evangélica, capelania de lutados, capelania hospitalar. O que é? Tudo isso nesse curso de capelania. Tudo online, tudo EAD, gestão e liderança. Você vai receber seu certificado, vai receber também a sua carteirinha. Vai estudar com a gente, que vai ser benção. Tópico de número 2, perigo de não congregar. Então, nesse tópico a gente vai ver quais são os perigos, né? Se você não congrega, se você não está, qual o espírito que você corre? Primeiro, é uma desobediência. E aí a gente sabe disso, por tudo que a gente falou, a gente viu que isso está preconizado na palavra de Deus. Aqui em Hebreus, capítulo 10, lá no finalzinho do texto, assim, Hebreus 10, 25, Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vejo que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais vai chegando no final dos tempos, mais necessário é estarmos congregando. Então, o primeiro ponto é uma desobediência. 2.2 Traz debilidade espiritual. Ou seja, você fica fraco espiritualmente. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Eu sempre falo isso. Se você que não vê um culto, não gosta de estar na igreja, e não vê um culto de ensino, é uma presa fácil para o inimigo. Normalmente, quando um crente esfria na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é congregar. E aí parou? Na negligenciagem em reuniões da igreja local, o primeiro passo visível de apostasia, apostasia é deixar a fé. Pois quem deixa de congregar facilmente cai na fé. Nos dias atuais, muitos crentes, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não têm tido mais aquela alegria de estar no tempo para cultuar o Senhor e ser edificado para comunhão com os seus irmãos. O culto no templo é bíblico e é relevante. Ok? É relevante, então. Você está no templo, porque senão você esfria, você não consegue, você fica doente espiritualmente por não estar na igreja. O primeiro aspecto é que a pessoa some da igreja, não quer mais estar ali, não tem mais prazer de louvar, não tem mais prazer de estar na igreja, não tem mais prazer de estar em comunhão. E aí vai para o 2.3, morte espiritual. Hoje em dia, muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet. Esta inovação tem trazido benefícios àqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar. Eu louvo a Deus, porque eu gosto também desse trabalho, presencialmente nos cultos. Mas muitos crentes, mesmo tendo condições de estar presentes nos cultos, preferem assisti-lo em casa. E olha, vou dizer uma coisa, hein? Muitos que com essa desculpa de assistir pela internet, nem ter pela internet assiste. Pelo menos 80% das pessoas que falam que eu não vou à igreja para assistir pela internet, é mentira. Fica assistindo. Ah, assiste de tudo. Tudo menos culto. Pode ter certeza. Isso é só uma desculpa para dizer que está vendo culto online, mas na verdade está navegando. Aí você começa a navegar, entra no Facebook, aí chama no Zap, aí vai para o Instagram, aí vai não sei o quê, quando você vê não assistiu culto nenhum. Estar nos cultos em vez de assisti-lo em casa faz toda a diferença. Por quê? Porque o clima de comunhão, alegria e unção que sentimos em uma reunião de culto mostra a fé, que a fé não é para ser vivida isoladamente, por isso é necessário estarmos juntos, é necessário estarmos juntos ali. É frio você estar assistindo pela internet, você tem que estar em contato com pessoas, pessoas gostam de pessoas, pessoas estão conectadas com pessoas, é assim que a gente aprende, é assim que a gente está junto, é assim que a gente cresce nesse convívio. E eu sei que tem problemas, tem dificuldades, a gente vai ser compreendido, vai ter uma desavença, alguém pensa diferente, mas é isso que é o bacana, gente, é isso que é o legal, é isso que é o bom, é a gente estar junto, é isso que é corpo. O pastor Paulo falou, um cabeça, outro é pé, o cabeça é Cristo, mas um é mão, outro é pé, outro é orelha, outro é braço, outro é boca, outro é dedo, outro é pulmão, outro é coração, cada um é uma coisa, cada um é diferente do outro, mas nós estamos juntos assim. E por isso, quando a gente deixa de fazer isso, a gente acaba por morrer, porque nós estamos sozinhos. A seguinte ilustração nos ajuda a entender o quanto é perigoso deixar de congregar, se tirarmos uma brasa de fogo, o que acontece com ela? Certamente, ela permanecerá acesa por um pouco de tempo, mas com o passar do tempo, ela vai se esfriar e apagar. Assim se dá também com o crente, quando deixa de congregar, vai esfriando a fé até apagar. Quero que você cite aí um exemplo de essa metáfora que ele falou. O que é um crente que não vai à igreja? Ele está falando assim, é como uma brasa fora da fogueira, complete. O que é o crente que não vai à igreja? É uma... Aí você completa, deixa nos comentários, e assim cada um que vai chegando, vai complementando, vai complementando, e a gente vai tirar uma lição aqui, várias ideias aqui interessantes, tá bom? Ah, eu quero dizer para vocês, nós temos o nosso site, Júlio César Medeiros, muitos conteúdos ali, gratuitos, para você que estava esperando a oportunidade gratuita, para estudar, para assistir um vídeo, para ter mais dicas para professores de EBD, está aí, você pode aproveitar e entrar no nosso site, www.júliocesarmedeiros.org, gratuito, e você vai baixar muito conteúdo ali, para o teu crescimento espiritual, e assina aí o nosso site, para você receber todas as nossas notificações. Tópico de número 3, agora vamos falar sobre os benefícios de congregar, 3.1, adoração comunitária, quando nos encontramos com o evangelho, recebemos, é sempre através do contato com as outras pessoas, olha aí, pessoa precisa de pessoa, criando um elo, para que possamos, por nossa vez, compartilhá-lo, eu recebi de uma pessoa, e vou compartilhar outra pessoa, isso é interessante, porque nem os anjos, que são pregadores do evangelho, os anjos pediram, eu quero pregar, não, não, os homens, os homens vão fazer isso, porque o homem fala com o homem, o anjo fala com o anjo, então o anjo só fala com o homem, para trazer a mensagem de Deus, mas para a pregação do evangelho, não é anjo, pelo contrário, o apóstolo Paulo falou, ainda que o anjo deixe do céu, para denunciar o teu evangelho, cuidado com esse negócio aí, então quem fala do evangelho, são pessoas, que conhecem pessoas, que transmitem a outras pessoas, eita glória, portanto nossa fé, se desenvolve dentro de um contexto comunitário, eita, tornando a experiência de fé, puramente individual, então isso é legal, eu recebo uma palavra, eu confio naquela pessoa, eu conheço aquela pessoa, eu vejo o que Deus fez na vida dela, e também Deus vai fazer na minha vida, e é o que Deus faz na minha vida, eu compartilho com outra pessoa, e aí o evangelho vai crescendo, embora a adoração possa ocorrer de maneira individual, eu posso adorar sozinho, a necessidade de agruparmos para adorar a Deus em comunidade, permanece fundamental, nós podemos adorar juntos, isso é ecoado pelo salmista, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que expressa a grande alegria, ao ser convidado para a casa do Senhor, dizendo, fiquei alegre, quando me disseram, vamos, o uso do plural aqui, sobrinha aqui, uma, a sua intenção era adorar, acompanhado, destacando a natureza coletiva da adoração, então, alegrei-me quando disseram, vou ou não, alegrei-me quando disseram, vamos, todos juntos, a casa do Senhor, a casa de Deus, a alegria, a felicidade, a tranquilidade, a paz, às vezes há conflito, faz parte, mas nós estamos sendo abençoados, porque o Pai está em casa, o problema pelo qual, muitas pessoas não querem estar na casa, é porque na casa, tem regra, a casa tem ordem, a casa tem organização, a casa tem hora, e muita gente não gosta disso, então, essas pessoas que não gostam de organização, não gostam de hora, não gostam de obedecer, então, elas preferem estar fora da casa, a pergunta é, você é uma pessoa que está obedecendo a Deus, ou você é uma pessoa desobediente a Deus, você é uma pessoa que gosta de regra, ou você é uma pessoa que não gosta de regra? As pessoas que gostam de regra, elas vão estar em casa, elas vão, podem até criticar as regras, mas elas vão estar lá, muito das críticas que os igrejaus fazem, quando a gente vai observar, a vida dessas pessoas, é porque são pessoas que realmente, muitas não são todas, logicamente, muitas saíram por problemas causados pela própria igreja, mas a gente não pode esquecer que, na verdade, alguns deles não querem regras, não querem estar juntos, não querem obedecer, não querem ser cobrados, não querem ser discipulados, não querem ser ensinados, não querem ser disciplinados, não querem uma pessoa para dizer, para orientar, e aí preferem andar sozinho, e ao andar sozinho, corre perigo, como a gente viu lá no tópico 2, de morte espiritual, de uma debilidade espiritual, e também de uma desobediência à palavra de Deus. 3.2, edificação mútua, a edificação mútua dos membros da igreja, ocorre por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos donos espirituais e ministeriais, e isso acontece quando estamos, together, juntos, gostou do meu inglês? Together, eu sou, quando diz together, 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 juntos, o apóstolo Paulo, quando quis mostrar a relevância da igreja na sua dimensão, já esqueceu tudo, só não vai esquecer o together, o professor aqui falando inglês, na sua dimensão coletiva, usou a metáfora do corpo, para dizer que no espaço físico, que a igreja local como o corpo de Cristo se revela, e os relacionamentos e comunhão entre os seus membros se consolidam, 1 Coríntios 12, 12 e 27, não é tempo da gente ler, mas você sabe que aqui, está falando dos donos espirituais, dizendo que nós somos um corpo, isoladamente, não somos igreja, tanto é verdade, assim que a palavra grega, a eclésia, de onde deriva a igreja, sempre que aparece no Novo Testamento, é empregada para se referir a uma assembleia de pessoas, peoples, pessoas, e se na maioria das vezes, as reuniões destas, para adorar e servir ao Senhor, lá em Atos 2, 42, a palavra grega que aparece é, eclésia, bom, 3.3, saúde espiritual, estamos chegando no finalzinho, aí das bênçãos, do 3.3, que é, por você estar, na presença de Deus, em comunhão com os irmãos, frequentando uma igreja local, 3.3, saúde espiritual, congregar faz parte, faz bem para a saúde espiritual do crente, a saúde espiritual tem reflexo na vida da pessoa, como um todo, entretanto, é importante frisar, que não basta congregarmos, devemos fazer da maneira certa, é muito importante, estarmos atentos ao como, estamos procedendo, nas nossas reuniões, porque, quando a gente faz isso, de maneira errada, a gente está, ajudando, dando argumento para os desigrejados, que falam, está vendo, a igreja tem isso, tem problema, tem não sei o que, tem não sei o que, por quê? Porque a gente está se reunindo, com foco não nas pessoas, mas com foco em nós mesmos, ou em foco nos móveis, ou foco nos utensílios, ou foco em outras coisas, que não são relevantes, mais do que as almas, para ganhar para Jesus, segundo Paulo, que a sua reunião, é muito importante, estarmos atentos ao como, estamos procedendo, da nossa reunião, com ele de culto, a fim de não incorrermos, no erro dos crentes, da igreja de Corinto, e segundo Paulo, quando se reuniam, conforme os bons crentes, deviam fazê-lo, essas reuniões, os pioravam, ao invés de melhorar, suas vidas, essa eu vou ler, porque é muito forte, espera aí, não, 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 essa, eu preciso ler, isso, essa eu preciso ler, deixa eu aqui, nisto porém, que eu vos digo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior, essa igreja de Corinto, nós sabemos que a igreja de Corinto tinha muitos problemas, tinha muitas dificuldades, eles estavam lá, mas eles não estavam com foco em Cristo, não estavam com foco nas coisas de Deus, não sabiam que era a Santa Ceia, não tinham os rondimentos da fé, haviam apostatado, e então, portanto, cada vez que eles faziam o culto, ficava pior, ficava pior do que antes, então, essa é realmente, a questão que tem, é, dado argumento para esse movimento dos igrejados, e aí, o autor chama atenção, olha, também não é só congregar, a gente tem que ver como congregar, não é só estar no corpo, mas é saber, o que eu faço no corpo, não é só estar no edifício de Cristo, mas como o apóstolo Paulo fala, cada um veja como edifica, como é que eu edifico nesse corpo, como é que eu trabalho nesse corpo, como é que eu participo desse culto, como é que eu cultuo a Deus, então, isso é importante, é relevante, é preciso a gente pensar, nessa edificação mútua, e que essa edificação traz saúde espiritual, as expressões de culto e de oração, perdem o valor, quando não retratam uma vida de pureza e retidão, diante de Deus, e da comunhão com os irmãos, portanto, devemos entender que o Senhor deseja, que nos reunamos, em sua gloriosa presença, a fim, de que a nossa comunhão, fé e ânimo, e unidade, se fortaleçam, cada vez, mais, ahhh, conclusão, somos chamados para servir na igreja local, com propósito de adorar a Deus, servir e edificar uns aos outros, em amor, assim sendo, não podemos deixar de viver a nossa divina vocação, como o corpo de Cristo, que é estarmos unidos, bem, eu vou ficando por aqui, então, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá a glória, clica no sininho, em todas as atualizações, assim, a gente não perde nada, beijo grande, abraço forte, e a paz, de Cristo. Tchau, Amém. Amém.